O que é que fazia? O que é que fazia? O que é que fazia? Quando eu era pequeno, matia uns buraquinhos e... Aquilo só faz barulho? Não, não, mas eu só agora fazer uma só capaz de meter umas notas lá, não tinha problema, mas aquilo só tocava um pouquinho, ia entrar muita saliva para dentro e pronto, depois a coqueira e a planta da abóbora a planta da abóbora e depois tem uma folha e a folha é boca por dentro, é como um tubo tem um caninho e depois na ponta corta-se um bocadinho mas não se corta onde é que está jogando corta-se onde é que ela é fechada na ponta e dá-se-lhe uma rachadela dá-se-lhe um cortinho e depois sobra aquilo... Eu vou buscar uma folha! Lá, 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 lá... Vai buscar uma? Pega-se aqui agora a cortá-la aqui mais ou menos ali Não posso ir abrir? Porque se eu abrir depois eu não toco Aí não é verto aí ou não? Não, não... Agora tem que fazer aqui uma... buraquinhas... Vamos ver qual é a tonalidade que ela está... Exatamente... E lá vou ir a tocar para os gaitas e... Era isto... Fazemos as gaitas... Mas... Por exemplo, se eu cortar aqui mais um bocadinho elas vão me dar um... um som mais agudo Diferente... E depois é... Eu, se tivesse tempo e... até me dava uma tonalidadezinha mas eu precisava de muito tempo que era daqui por um bocado onde era a saliva já não toca... E os rapazes fazíamos isto e... brincavamos todos juntos mas... Não sei música nenhuma... Não sei nada... Cębeu... Amém. Amém.